Na verdade é que varia muito, tá? Varia muito mesmo e nesse vídeo eu vou tentar te esclarecer Quais são os preços e importâncias de cada pilar deste negócio online Em qual que você deve focar, qual que precisa agora, qual que não precisa, enfim Preste atenção que eu vou te mostrar na prática muita coisa, vou clarear bastante as suas ideias aí Fala galera, João Castanheiro aqui, estamos começando mais um vídeo E hoje é um tema interessante, muita gente se questiona quando vai iniciar no marketing digital Mas eles questionam, ué, quanto custa eu criar um negócio online? As ferramentas que são necessárias, as estruturas que são necessárias, enfim O próprio investimento do dia a dia mesmo E olha, sinceramente, eu já testei de tudo nesse marketing digital, tá? Depois de anos aí trabalhando nesse mercado, eu já testei, acho que eu posso falar que eu já testei de tudo Então assim, já testei todos os tipos de ferramentas, todos os tipos de hospedagem Já tive todos os setores de funcionários dentro da empresa Então, enfim, eu vou tentar contemplar nesse vídeo só aquelas que eu acho que são primordiais pra você, beleza? E já sabe né, curtiu a ideia? Trala o like, se inscreve no canal Porque esse canal aqui pode mudar completamente o teu jogo no marketing digital Bom, sem enrolação, porque se eu enrolar, a bateria dos meus microfones vão acabar Porque estão todos os micro... Aqui, pra eu gravar esse vídeo pra você, ó, deixa eu te mostrar Tem um gravador externo, um lapelo, né, esse aqui é tudo parado de diferente E esse lapelo aqui, né, que fica um aqui e um ali porque eles são desconectados Tá tudo com a bateria assim, ó Então, não posso enrolar porque acabou todas as minhas pilhas Vambora! Ó, seguinte, assim como você pode ver aqui, nós temos aqui alguns pilares principais Que normalmente geram um certo custo pra gente que trabalha com marketing digital A primeira parada é que traz custos pra gente, são os custos de estrutura O que é uma estrutura aqui na internet? Bom, normalmente toda a tua estrutura de um negócio online é contemplada por suas redes sociais É onde você faz um trabalho ali de produção de conteúdo, de captação de pessoas Às vezes se você produz conteúdo, é também no local onde as pessoas te encontram E também uma estrutura de site, né É claro que aqui eu vou tá partindo de uma ideia que você trabalha na tua casa, tá Se for entrar em outros custos aí, tipo assim Aqui nós temos um escritório, então tem aí condomínio, energia, água, tudo, tá Aluguel, a gente aluga isso aqui Não, eu acabei! Não, não, eu tô em Deus Qual acabou? Acabou esse Aí galera, acabou, mas arrumei Vai, vai dar certo, vamos lá Enfim, voltando Eu vou partir da premissa que você não tem esses custos de outras estruturas De um negócio físico por si só Então tá, as redes sociais são gratuitas Você não gasta um real pra estar utilizando elas Por outro lado, pra ter um site Um site normal, por exemplo Deixa eu entrar em um site meu aqui Vai, é um site meu, pode ser um blog É um site que você coloca outras coisas e tudo mais A gente tem que dar um tapa nesse site aqui A gente anda mexendo bem pouco nele Mas quais são os custos pra você ter um site como esse? Existem vários locais onde você pode contratar um site como esse Por exemplo, na HostGator Pra você ter um site como esse Tem duas paradas que você tem que contratar Domínio e hospedagem Mas, já fica a dica, tá? Aqui ó, já tá aqui ó Se você comprar hospedagem Você já ganha um domínio grátis E aqui ele já tá te dando os planos A partir de R$12,89 por mês Quer dizer que se a gente entrar aqui nessa paradinha O nosso custo anual Vai, anual Pra ter um sitezinho rodando Seria aí de Somos 3 anos, 1 ano Vai, vamos Aqui ó Se fosse contratar o plano mensal Seria R$30,00 por mês R$360,00 no ano basicamente Se fosse um ano aí ficaria R$15,00 no mês E quanto mais, né Menos você paga O primeiro custo que você teria seria esse daí E aí, claro Você ganharia um domínio gratuito E já conseguiria colocar o teu sitezinho no ar Então o primeiro custo que você teria com certeza é esse daí Isso pra ter uma estrutura mais profissional, tá? Se você quiser Você pode simplesmente usar uma estratégia de vendas pelo WhatsApp Onde você gera tráfego E vende pelo WhatsApp O WhatsApp é gratuito Você não vai ter nenhum custo com isso Vamos colocando aqui Vamos supor que você vai optar por pegar o plano de 6 meses, vai 6 meses Então vamos colocar aqui, ó 6 vezes R$19,59 6 vezes R$19,59 Tá, R$117,00 Arredondando R$119,00 R$6,00 Vamos juntando aqui os valores Aí tá Custos de ferramentas Normalmente a gente usa várias ferramentas Pra auxiliar no nosso processo de marketing digital do dia a dia Ferramentas que a gente costuma utilizar 1. E-mail marketing 2. WhatsApp 3. Automação de WhatsApp Qual outra ferramenta, hein? Olha, tem algumas que a gente utiliza Só que pra quem tá começando Você que tá começando Eu não sei se você utilizaria essa parada Por exemplo, os famosos multilogins, né? Vou colocar aqui como se fossem um hashtag opcionais Multilogins Eu acho que você não utilizaria Às vezes plugins pagos, tá? Pagos no site Ah, mas não vou entrar muito a fundo nisso daqui não, tá? Vamos entrar nas ferramentas principais Que você poderia estar aí utilizando E-mail marketing Tem duas ferramentas as mais famosas A primeira é de lovers Que a galera utiliza muito quando tá começando E a outra que é uma que eu recomendo muito Que eu utilizo muito hoje em dia É a ActiveCampaign Eu sei que a ActiveCampaign O plano Ela só vende o plano anual E no plano anual Ela te vende aí com um custo de R$40,00 por mês Só que aí você tem que fechar o plano anual de cara Que ficaria aí R$680,00 Eu acho que é isso mesmo Pricing, né? Vamos lá em pricing Quem fala inglês aí tá arrasando Mas enfim Aqui, ó É isso mesmo, ó O plano mais básico Que vai até 500 contatos Caria aí R$40,00 por mês Na Lead Lovers Bom, na Lead Lovers Planos e funcionalidades Tem vários planos aqui Vamos dar uma olhada Ó, o mais barato da Lead Lovers Você consegue contratar o plano mensal Só que aí É R$197,00 por mês Só que aí você tem direito a 5 mil contatos Olha, são 10 vezes mais contatos Do que você teria na Active Quando você tá começando Você não vai ter tanto contato assim tão rápido Então não sei se eu me preocuparia tanto com isso Quem é aluno do EVO Tem um mega ponto de desconto nisso daqui, tá? 6 meses pagando aí 50% desse valor Então ficaria R$100,00 por mês Então se você é aluno do EVO Fica de olho, ó Se não, o EVO é nosso treinamento principal Agora as vagas deles estão fechadas Mas já fica a sementinha plantada na tua cabeça Tá, então vamos supor aí Que você iria contratar mais barata R$40,00 por mês 40 vezes 12 Vai, minha matemática não é tão ruim não Vai, R$680,00 Será que ela tá tão ruim assim? 40 vezes 12 Pô, R$480,00 Desfarce De onde tirei 6, mano? Jesus Cristo Tem nem desculpa R$480,00 Ai, ai, ai Um ano WhatsApp Gratuito Olha, ferramenta de WhatsApp Automação de WhatsApp Não sei se você utilizaria Mas eu tenho muitos números disso daqui, tá? Sei lá, R$100,00 por mês Uma ferramenta boa de WhatsApp R$100,00 por mês E o áudio desligou de novo Mano, eu só espero que você esteja salvando essa parada Bem em cima de onde... Tá, tá legal? Esse daqui também já zerou os pinos E esse daqui também já zerou os pinos Jesus amarelo Tá, esses seriam aqui os seus custos com ferramenta Ó, custos de produção de conteúdo Isso daqui envolve... Depende se você vai usar, tá? Envolve o editor Editores de vídeo Caso você vá ter editor de vídeo Envolve, às vezes, designer Designers dos teus conteúdos Seja pra fazer um thumbnail Ou um post aí Do Instagram E mais Editor de vídeo Designer Às vezes Em equipe, tá? Coisas que você poderia fazer aí, ó Suporte Não, vou colocar só esses dois aqui Ó, editor de vídeo Normalmente, um editor de vídeo Ele vai te cobrar aí Por minuto E aí, quanto maior a parceria de vocês Mais barato Ele vai te cobrar Ó, vou falar da minha experiência com edição de vídeo Lá atrás, quando eu tava começando Eu peguei alguém Que também tava começando a editar vídeo E fiz um preço bem legal com essa pessoa Então, assim, ela me cobrava Quarenta reais por vídeo editado Hoje em dia, os editores normalmente Quase todos são por minuto de vídeo Então, lá Seu vídeo tem uma hora Vezes dois Que é dois reais por minuto Então vai ser cento e vinte reais por vídeo Isso é muito variável, tá? Mas, assim, vou te falar que O preço do minuto Pode ir de dois Ah, até o infinito e além Mas, vai De dois até dez reais O minuto de vídeo Ah, já eu não quero pagar isso O que que eu faço? É simples Faça você mesmo Você mesma Mas, são esses valores aqui Designers Bom, ó Um designer barato assim, tá? Se vocês já tiverem uma parceria legal Ele pode te cobrar, sei lá Uns quinze reais por imagem Quando vocês têm uma boa parceria Mas, olha Isso aqui também vai de quinze reais Quinze a cinquenta reais Por imagem Isso falando de imagens relativamente simples, tá? Vão ter designers aí Os famosos loucão Que quer te enviar a faca Achando que você é bem desenformado Cara, eu já vi designer cobrar Às vezes quinze reais no meu logo De verdade Não desmerecendo a pessoa, né? Longe de mim Só que, é Eu tenho muita experiência com designer Vários designers já trabalharam pra mim E nada a ver com o Cascar Tem os famosos web designers também, né? Tem os web designers Web designer Os web designers são pessoas que fazem design de página Por exemplo, uma página como essa aqui Ou então, uma página como essa aqui, entendeu? A pessoa vai lá e cria a página pra você E te manda ela pronta Com o design pronto Isso aqui varia muito, tá? De verdade Eu já vi web designers cobrarem De cem até dois mil reais em uma página Tudo depende da complexidade E também, quando você for escolher Você vai procurar sempre o mais barato É igual joia Que tipo de joia você quer? Quanto mais valiosa e trabalhada Essa joia é mais cara você vai ter que pagar Agora, a pergunta que fica Onde achar bons profissionais? No Workana Eu sempre contrato freelancer e novas pessoas Normalmente por meio do Workana Aqui eu coloquei narradores, editores e leitores Mas é porque eu escrevi errado Editores a gente já trocou ideia E aqui na verdade seriam narradores e redatores Narradores vai aí normalmente De seis a cinquenta reais em um minuto Então assim, o que é o narrador? Você dá um texto pra pessoa e pede pra ela ler esse texto pra você Pra você usar, sei lá Em um vídeo de vendas Em um criativo Algo nesse sentido Esses preços aqui vão desde seis reais em um minuto Até às vezes até mais do que cinquenta reais em um minuto Mais uma vez Dá pra garimpar, dá pra procurar E dá pra tentar diminuir Mas se tiver dentro disso daqui Não tá fora daquilo que o mercado cobra Redatores, aí eles cobram por palavra Aí vai muito, tá? Eu já vi desde, tá? De cinco a quinze centavos por palavra Aqui nesse caso, normalmente eu pego os mais baratos, tá? Ah, minto É porque tem dois tipos de narradores De redatores Tem os redatores que desenvolvem, por exemplo Um artigo pra você Que eles desenvolvem E também tem os redatores que simplesmente Por exemplo, pegam um texto americano E passam pra português Que seriam aí Fariam a tradução também Esse é o tipo de redator e tradutor Que eu mais venho contratando hoje em dia E aí eles ficam nessa De cinco a quinze centavos por palavra Se você vai olhar alguém pra produzir conteúdo pra você Aí já é outra negociação Mas bom Eu quis fazer esse vídeo Te apresentando um pouco das noções De alguns desses preços Que são coisas que às vezes a gente que tá começando não tem nem ideia Outros custos Como por exemplo Facebook Ads Ou então Suporte São coisas que são extremamente variáveis De projeto pra projeto E você tem que entender um pouco mais Sobre a ferramenta Pra entender quanto que você vai gastar Agora Custos mais fixos e tradicionais São esses aqui os custos Que você tem pra criar um negócio online Mas com muito pouco fluxo de caixa Inicia só com Facebook e Whatsapp Essa estratégia vai te trazer muito resultado Inclusive Quer aprender a utilizar ela? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui Como fazer vendas pelo Whatsapp Na prática e tudo mais Vou te ensinar exatamente essa estratégia Isso pode também varia Porque às vezes acaba virando um funcionário fixo teu Bom Eu recebo muito essa pergunta desse vídeo Desse tema Então eu quis trazer Eu sei que às vezes Varia muito né Vai de um valor até outro muito distante Só que é isso E a grande questão é você entender Qual é a tua realidade O que você quer trazer E buscar Principalmente nesse site Que eu falei Workcane e tudo mais Os mais baratos pra você Se tá achando tudo caro Vai Ó eu comecei mesmo Vai na labuta E você faz tudo Você edita Você faz design Você cria Você traduz Você faz tudo A famosa eu presa A única coisa que você teria que gastar ali de início Seria com um site por exemplo Mas enfim Me conta de verdade Eu quero saber tá Aclarecer um pouco Essa questão aqui pra você Comenta aqui embaixo É de verdade Eu sempre peço pra vocês comentarem Mas dessa vez é um pouco especial Porque vocês pediram muito pra eu trazer E infelizmente é um conteúdo que é difícil você ser específico Enfim Quero saber a tua opinião E pra finalizar o vídeo com chave de ouro Tem dois vídeos aparecendo pra você aí agora Um eu tô te recomendando E o outro é o próprio YouTube Vai assistir que com certeza são vídeos Que podem te ajudar muito na tua jornada Fechou? Tamo junto É isso aí Um forte abraço E até mais